A gente tem que achar uma coisa A gente tem que achar uma coisa A gente tem que achar uma coisa Então nós vamos ter que amassar um pouco de peso Vamos ter que só dar uma achatadinha no lugar É isso ai que temos Aqui é a maçã A gente vai ficar com o outro Vai ficar com o outro Vai ficar com o outro Então fica na túnel Estou te perguntando nada Qual vai te lascar eu não estou pedindo tua opinião não Vai de porra Que é isso novinha Que é isso novinha Que é isso novinha Que é isso novinha Nossa pena Foi eu Se tu não tem força me chama por favor Relaxou Porque hoje já teve um retardado Segou uma perna Hoje tem um retardado que vai quebrar meu túnel Olha ai Paulo Como é que é Amundei aqui O que é o amor ai As pernas Meu Deus É Arrolar Colou Colou Agora puxa Vai Bater maluco mesmo Tá bom Tá bom É maluco mesmo A gente calou Um pouco A gente calou É Atautava É pra dele dar certo É É É É É Tá desalinhado Olha ai Ah O que? Mete o esquadra agora Tem quantos carros nesse montão? Tinha que amassar mais de cinco Tem que pegar um Agora Ou dá outro Não por mexer no dele Não dá pra ele pegar Não mas ele deve terminar o grau aqui É Ele já sabe mais ou menos Não vamos fazer agora Não dá Não dá Não deu pra me rosquear Mas se der Vê logo se o carburadorzinho tá aqui Ele não vai cair não 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 para fazer sair não É É É Ele já tá montando também Só filma né Pô não pedi nem licença É É carburador da palma Não Tô vendo que ele quer quebrar a telha aqui ó Isso é maçã é? Não É Isso é maçã tem empolgado Ele tá Pra fazer não Como assim Como assim Como assim Vai Calma Eu queria mais dar uma maçadinha Ah Não só vai nem o carro É Não precisa não É só para ver Não aperta não E aí vai ter mais dar um grau nesse pico Para enxergar Já tô? Já tô indo Ele tá com o carro Tá com a torre Tá com a torre É Mecânico É a McLaren, meu irmão Vamos lá, vamos lá Pode botar, você já não botou não É, vamos morrer É, vamos jogar sal, maluco Caralho, cara, já nem quebrou de onde Já já chegou Alguém, alguém Tem que tirar ele agora com os alunos Não, só puxa essa linha Não Como é que é o nome do caralho Lespo, Lespo Teatro 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 O Tiago Rosário, né? O Tiago Rosário. Isso aqui é a vela. Tom, fizemos uma viagem da mão aí. Pega lá, Ramon. Bota aqui. Oito e sete. O Tiago Rosário. Bota daqui, Baila. Faz comigo, cara. Cala alguma coisa. Cala alguma coisa. Cala alguma coisa. Não, estou pegando essa aviação aqui, ó. Não, estou pegando essa aviação aqui, ó. Esse é pra que esse aqui? Esse... Esse aqui é o botão do nítio, não é não? Está muito embaixo. Entrou lá com o ralho. Freio? Freio. Seu peço. É o botão do nítio. Tu puxa e ele caiu. Graças. É, noventa e seis, zero, nove, oito e quatro, três e dois. Quem empresta aí? Cadê o teu? Não dá pra secaragem eu, não. Botei no bolso, aguardei. Não vou botar na cara eu, não. Não vou botar as caras só nessa da porra do porro. Já está só calado, né, bote? Vai tirar de dentro agora? Sim. Mentira de novo. Uma porra, uma porra. Rapaz. Se não quebrou, se não quebrou, mas andou bem perto, viu? Que foi? Como foi, senhora? Não, eu tava solto aqui. Noventa e seis, zero, rapaz. Não é pra ligar essa porra, não. Que vai ligar de novo. Olha só as fracas do altar essa porra aqui. Não é pra ligar o outro. Não é pra ligar. Aqui vem o outro. Nó, eu tenho que ligar assim. Vamos ver aqui. Se não tiver, vai ligar? Não é pra ligar, não é pra ligar ali. É só o... Canterinho? Canterinho? É eleviado Tiago, atendeu? Oi! Alô, Tiago? É Tiago que está falando aí, Tiago? Tá bom, falou É, isso me puseu agora E aí, olha quando ele sair, ué, vamos ali, ué Isso é muito, ué Isso é muito, ué Vai demorar muito, ué? É tanto amor, eu estou renenando, hein, ué Não vai negar, não Pega na terra Ele vai aparecer na mão pela porta E aí, vai aparecer na palhação do seu lado, não, cara Vamos lá atrás, não é, né Olha aí, qual é a reza aí Olha aí Vai treco, né Aí, olha, vai demorar muito aí, ó Dá muito aí Olha aí, esse comandante, eu tenho A gente tem que morrar a mão também Olha aí, cara aí Quebra o primeiro bê Quebra o primeiro bê Quebra o primeiro bê Quebra o primeiro bê Quebra a porra Quebra a porra Então, parceiro Pode para a próxima monta, aqui é desse jeito Modificação, carrega o outro Não é monta a sua É uma motobike, né, Rangu? Olha aí, foi isso Pocadinho do papo Pocadinho do papo Quebra o primeiro bê É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, pô. Pega oito e ele vai a partir de seis anos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa da mobilete. É a mesma coisa da mobilete. É a mesma coisa da mobilete. Deixar a boca. É, é. Não, não. Não, não, não. Vai estar. E aí com a volta de aumento, o acabamento depois da mobileta. Eu acho que foi. Não é porque essa ruim, o motorzinho. Aí aqui ó. Ele também deu uma terra. Quatro tempos. Deixo do motor também com a volta da moto. Vou tomar só. É, não tem. . 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 Hã? É você chegando, calma Então o cara é muito bom A minha explicação desde o começo do quadro estava ali em pé Mas quando tu chegou estava só o quadro Bom Raimundo, não precisa de vir a quadro O quadro todo montado Caramba, tem muito montado em . 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 Tchau, tchau.